Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando o nosso mini curso sobre o Regimento Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E agora chegou a hora da gente analisar mais um órgão do tribunal, que são as câmaras isoladas, né? As câmaras isoladas, né? Você tem que entender o seguinte, cada câmara isolada é formada por três desembargadores. Nós temos 39 desembargadores, menos 3, 36, dividido por 3, então nós vamos ter o quê? 12 câmaras isoladas, né? Professor, por que menos 3? Esse menos 3 aqui é referente ao presidente, ao vice-presidente e ao corregedor, que fazem parte do quê? Do Conselho da Magistratura, tá? Eles são os dirigentes do poder, então eles não participam de câmaras isoladas, né? Não participam de câmaras isoladas, né? Então os 32, ó, ó, tá? Então tá aí, beleza? Combinou? É, certo? Apagando aqui. Opa, isso, né? Aqui os links, aí eu quero falar uma coisa pra vocês, tá? Pela sequência, éramos pra estar estudando a sessão, tá? Era pra estar estudando a sessão. Nós já estudamos Tribunal Pleno, Órgão Especial e Conselho da Magistratura. Mas, pra você ter um entendimento com mais profundidade, este bloco aqui, tá? Este bloco aqui, ó, que são das sessões, certo? Das reunidas e das isoladas, o melhor é o quê? Daqui pra cima. Por quê? Você tem que saber que a primeira instância, tá lá, quem não tem foro privilegiado, 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 vai ser julgado na primeira instância, todo mundo. Então, na primeira instância aqui, você vai ter uma demanda grande de processo, né? Ah, recorreu, recorreu, vai recorrer, né? Vai recorrer obrigatoriamente para uma das câmaras isoladas, que nós temos 12. São quatro criminais, cinco direito privado e três direito público e coletivo. Dá oito, né? Quatro e cinco, nove, nove e três, doze. Tá? Então, aqui. Então, o que acontece? Nós temos que ir subindo. Temos que estudar primeiras câmaras isoladas. Depois, nós vamos estudar, ó, ó, com as câmaras reunidas. E depois, a sessão, né? Depois, a sessão. Aí, você vai ter um estudo com bastante qualidade. Se eu já chegar direto na sessão do direito, você vai ficar um pouco confuso. Então, tem que ser daqui para lá. Essa foi a metodologia, depois de alguns anos aí, explicando esse assunto, que eu melhor encontrei, para poder esclarecer os alunos aí, em relação a esse conhecimento. Então, vamos lá. Câmaras isoladas, né? São quantas? Doze. Quatro criminal, oito cíveis, sendo cinco direito privado e três direito público e coletivo. As câmaras isoladas cíveis, ordinárias, número de oito. E as câmaras criminais, ordinárias, número de quatro, né? Quatro com oito, doze, né? As câmaras isoladas cíveis, ordinárias, são compostas por três desembargadores cada, servindo um como relator e os demais como vogal, observada a ordem decrescente da antiguidade. Ou seja, o mais antigo vai ser o primeiro vogal. O segundo vai ser o quê? O segundo vogal. A partir do relator. Se este for moderno, o próximo julgador será o mais antigo, né? Aí, beleza? Faz o mais antigo, né? As câmaras criminais, ordinárias, são compostas por três desembargadores, cada servindo um como relator e os demais como revisor ou vogal. Aí, aqui tem a figura do revisor, né? Aqui tem a figura do revisor, tá? Então, você tem aqui no penal, na criminal, você vai ter o relator, tá? O relator, você vai ter quem? O revisor, tá? E aí, você tem o vogal, que vai compor o julgamento da criminal. Então, você tem o relator e você tem o revisor, beleza? E o vogal, observada a ordem decrescente de antiguidade. Sempre o critério da antiguidade. A partir do relator, se este for mais novo, né? Então, nós não temos a figura do revisor nas câmaras cíveis. Tem um relator e você já tem o vogal, ou seja, vai direto para o julgamento. Então, aqui a figura do revisor. Beleza, professor? E aí? Aos desembargadores é assegurado o direito de transferência entre câmaras, observada a ordem de antiguidade do tribunal, vinculando-se ou transferido aos processos nos quais haja lançado relatório, ou ultrapassado o prazo legal ou regimental para fazê-lo impulsionado, né? Ou seja, o que acontece? Vamos lá, surgiu uma vaga lá na cível, direito privado. Surgiu lá uma vaga. E aí? O mais antigo desembargador tem o direito à transferência, só que ele tem que deixar regular. Mais do que justo, né? Então, ele entra na vaga e depois ele tem direito à transferência, né? Vamos lá. Oito câmaras isoladas. Vamos falar agora das cíveis. Isso é a subseção 1. Oito câmaras isoladas, especializadas em direito privado e público e coletivo, subdivididas da seguinte forma. Quantas de direito privado? Cinco. Direito público e coletivo? Três. Oito. Competências. As câmaras cíveis isoladas, ele compete. Processar e julgar. O que é processar? Aqui vai ser a entrada, ó. Vai ter a famosa petição inicial, como exemplo, né? Então, o processo, ele inicia aqui, ele processa aqui e depois ele julga. Quando é só julgar, ele foi processado em outra instância, em outro órgão. Aí ele só julga, né? Principalmente no caso de recurso. Tem um processo que está na primeira instância, por exemplo. Ele está em tramitação na primeira instância. Há um recurso, não foi transitado e julgado. Então, ele só julga. Julga o recurso. Então, aqui ele é processado, né? Processado e julgar. Então, são quatro competências, né? Tutela provisória e as habilitações de incidentes nas causas do seu julgamento. Então, o que acontece? Está tendo lá um recurso, beleza? Está tendo um recurso. Durante o recurso, percebe-se que o cara é doido. Então, ocorre um incidente. Um incidente de sanidade mental. Esse incidente de sanidade mental vai ocorrer apartado do processo original. Então, ele vai ocorrer. Então, é um outro processo que vai ser processado e julgado pela Câmara, né? A tutela provisória. A tutela provisória. Então, quando você pede lá uma turma de urgência, né? Por exemplo, de urgência, né? Você pega lá a tutela provisória e as habilitações de incidentes. Eu dei um exemplo aqui de incidência de estado mental, de sanidade, né? Está ok. A restauração de autos extraviados ou destruídos em seus feitos de competência. Está lá, por exemplo, o recurso e sumiu com o processo. Hoje não tem mais isso porque é eletrônico, né? Então, vai abrir um novo processo. Então, ele vai ser processado e vai ser julgado aqui mesmo. Os recursos das decisões do presidente do Tribunal de Justiça nos feitos da competência do órgão, né? Olha que coisa interessante, né? Então, o que acontece aqui? Aqui é cível, né? Cível, vem comigo. Vem comigo. Cível, né? Vem cível. Olha só que coisa interessante, né? Cível, né? Olha só. Cível, né? O presidente do TJ, não é o chefe do poder? Sim. Lá no exercício das suas funções, quando ele tomar uma decisão e essa decisão for de direito privado, privado, quem adentrar com o recurso vai ter que colocar a igreja, a igreja, o tribunal de justiça, câmara isolada ordinária. Então, quem que vai processar esse pedido desse recurso vai ser quem? Vai ser as câmaras, né? Dos recursos das decisões do presidente do tribunal de justiça nos feitos da competência do órgão. Claro, isso aqui na matéria, direito privado. HC relativa à prisão civil. Prisão civil no Brasil, admite-se, né? Infelizmente, admite-se, admite-se, né? Somente, né? Prisão civil por não, por inadimplimento de pensão alimentícia. Então, o juiz do primeiro grau, escuta só a corisão, sei aí, foi lá, não pagou pensão. Mamãe entrou com o processo, com um advogado, levou pau. O juiz pediu o quê? A prisão. Ele vai recorrer da decisão, ele vai apelar da decisão. Ele vai apelar onde? No tribunal de justiça. Aonde? Na Câmara Civil. De direito privado. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, abre a C. Então, ele vai entrar com HC relativo, né? HC é uma ação apartada, ela anda separadamente, por isso que ela é processada e julgada. Aqui, ó. HC relativa à prisão civil. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Lack. Eu estou aqui para apresentar uma proposta para você, muito interessante. Você que está estudando especificamente para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nós, aqui da LAConcurso, nós preparamos vários cursos. É fantástico. Os cursos excelentes que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa caminhada, inclusive, com o melhor custo-benefício. Aulas presenciais transmitidas ao vivo, aulas gravadas em estúdio profissional, como é essa aula. E lá você vai encontrar o final desta aula e você assistirá também aí, você assistirá aí também o restante. E muitas outras aulas. Aulas competitivas. O nosso curso é muito bom. Você pode ter certeza disso, que aqui você vai encontrar qualidade, preço, comprometimento. Bacana? Então, espero você. Se gostou, clique aqui embaixo. Tem aqui um link de acesso. Vai lá, se matricule. Qualquer coisa, venha falar comigo. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.